Boa tarde, galera. Tudo legal, tudo bacana. Espero que estejam todos bem. Hoje, nesse vlog, eu vou te mostrar a nossa chegada em Berlim. Primeiro ponto turístico que a gente visitou em Berlim, na Alemanha. Acompanhe aí nas imagens. Vai ter algumas informações sobre esse local. Esse é o Obelisco da Vitória. Acompanhe aí. Agora, já na entrada, no piso térreo, tem esse museu com as miniaturas dos principais pontos turísticos de vários países da Europa. Acompanhe aí. Olha aqui, fala sobre o portão de grande língua. Olha lá. Olha o tanto que foi destruído. O muro passou lá na frente. O muro passou lá na frente. Olha só pra te hãng. E aí 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 o leipzig monumento das muslims Nossa, olha a torre de Pisa Olha o Palácio Vecchi em Firenze Olha aqui o Coliseu Nossa, que legal Aqui é a Igreja de Viena Aqui ela ganhou de Firenze Quem é você ganhou de Firenze? É... A Notre-Dame Aqui, olha Essa aqui é a Notre-Dame O Arco do Triunfo Nossa, que legal Olha aquele parlamento lá na Itália Que a gente tirou foto na frente Ah, o Big Ben aí, olha Que bom Que legal Olha aqui, olha a Torre Eiffel Uma bela no formato de Alexander Place Essa aqui é em Moscou Essa aqui a gente não conhece ainda É, essa aqui foi construída pelo Stalin Um outro, olha aqui o Kremlin Nossa, já deu cinco minutos de vídeo Esse obelisco Ele foi construído para comemorar as vitórias da Alemanha sobre a Dinamarca, a Áustria e a França Acho que foi Ele foi, começou a ser construído em 1865 Demorou oito anos até o término e foi inaugurado em 1873 Falou Falou Devemos Dozento Quenco Senão Es quinte Tchau, tchau. É, é o do portão de Brandemburgo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, Marque do Triunfo, Alexander Plaitz. Olha o balão aquele. E olha aqui no meio do parque aqui do Tiergarten, avenida aqui. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, espero que tenha gostado e segue aí que logo logo tem mais vídeo novo. Obrigado.